O trator atingiu esta casa localizada na rua jornalista Leonel Fontoura. A máquina desceu o barranco desgovernado e só parou depois de destruir um dos cômodos do imóvel. Dentro da residência estava um aposentado de 80 anos. Moacir Simões de Souza teve ferimentos leves e foi socorrido por moradores vizinhos e levado para o pronto atendimento municipal de Caratinga. Este homem disse que auxiliava os operários que faziam o desaterro desta área. Ele disse que um dos funcionários ainda tentou parar a máquina, mas sem sucesso teve que pular do trator. O que eu vi é que eu vim chegando com a água no momento preso e ela voltou. Ele tentou parar ela, tentou parar e não conseguiu parar e pulou fora. Porque senão eu desci junto com ela também. Bruno relatou que subia por esta escada, bem ao lado de onde o trator desceu. Ele disse que o susto foi grande e que voltou para ajudar o aposentado ferido. Desceu quebrando tudo ali. E qual que foi a sua reação logo depois disso? Ah, eu desci correndo aqui para socorrer, ele estava gritando muito, desci e socorri ele ali. Foi um susto muito grande, né? Foi, bastante. Você estava subindo aí e de repente... De repente eu só vi que a bola de fumaça com tudo quebrando tudo ali. Cheguei aqui e estava caído ali, coitando. Segundo informações de testemunhos, o veículo ficou sem óleo ou combustível e o condutor saiu para buscar. O barranco até a casa tem aproximadamente 20 metros. O trator ficou bastante danificado e ainda não pode ser retirado do local. Nem mesmo com a ajuda de um guincho. Nós recebemos essas informações dando conta de que um segundo condutor teria entrado no trator quando percebeu que ele lá ia descer. Teria tentado frear esse trator. Só que uma vez que o trator se encontra sem óleo diesel, ele também não pegou freio, né? Esse segundo condutor aí conseguiu pular antes que o trator chocasse, né? Descesse o barranco. E o trator desceu sem ninguém, né? Graças a Deus, as informações que nós temos são de que temos uma vítima que sofreu pequenas escoriações no braço, foi socorrida ao pronto atendimento. A empresa responsável pelo trator disse que dará toda a assistência à vítima. Membros do Corpo de Bombeiros Civil de Caratinga estiveram no local. Eles disseram que a estrutura da casa ficou bastante abalada. Quando acontece esse tipo de situação, o imóvel tem que ser avaliado porque sofre avarias, né? E ele avaliou o imóvel e orientou as pessoas a não entrarem no imóvel, porque a estrutura do imóvel pode ter abalado com a queda desse trator aí. E ele avaliou o imóvel e orientou as pessoas a não entrarem no imóvel e orientou as pessoas a não entrarem no imóvel.